Olá galerinha, hoje no vídeo pra vocês a gente vai mostrar alguns dribles do futebol Começando por esse daqui Daí tu faz assim, assim Tem esse daqui que tu vai fazer drible lá porque ele vai pensar que a bola vai pra lá Tem também esse daqui, tem esse daqui, tipo desse daqui que é um elástico Tem também balão Tem assim ó, fazer caneta no jogador Só que daí você tem que ser rápido, passar pelo lado e pegar a bola da caneta E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Aí no vídeo, tchau galerinha